Novinha, novinha da senha do baú Descobri o segredo de crescer o seu bumbum Turrum tum tum, turrum tum tum Oh novinha da senha do baú Novinha, novinha da senha do baú Descobri o segredo de crescer o seu bumbum Turrum tum tum, turrum tum tum Oh novinha da senha do baú Turrum tum tum, turrum tum tum Vai descendo, vai subindo, vem malhando o bumbum Para só na minha frente, o efeito te contou Turrum tum tum, turrum tum tum Oh novinha da senha do baú Turrum tum tum, turrum tum tum Oh novinha da senha do baú Agora para um pouquinho, eu vou falar pra tu Eu já consegui a senha, me dá de vez logo o baú Turutu, turutu, turutu A novinha muito doida, ela bebe Red Bull Ela fica embrasada no embalro do baú Passa a senha, novinha Passa a senha, novinha Passa a senha, novinha Passa a senha, novinha Passa a senha Novinha, novinha da senha do baú Descobri o segredo de crescer o seu bumbum Turutu, turutu, turutu A novinha da senha do baú Turutu, turutu Vai descendo, vai subindo, vem malhando o bumbum Para só na minha frente, o efeito te conduz Turutu, turutu A novinha da senha do baú Turutu, turutu Ô novinha da senha do baú Agora para um pouquinho Eu vou falar pra tu Eu já consegui a senha Me dá de vez logo o baú Turutu, turutu A novinha muito doida, ela bebe Red Bull Ela fica embrasada no embalro do baú Passa a senha, novinha 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 Passa a senha Passa a senha, novinha Passa a senha, novinha Passa a senha, novinha Obrigado.